Rogerinho Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio da vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o bairro, mas o 9 em 9 eu pago Piloto vai vencer nas nossas quentes no carro E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar dona brava, isso eu vou te dar também Só bota dona meu bem, só bota dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar dona brava, isso eu vou te dar também Só bota dona meu bem, só bota dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona pra baixo, eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem Só botar a dona, meu bem Só botar a dona, meu bem Eu tô chapado, cheio da vontade De te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9 em 9 eu pago Piloto vai vencer nas nossas quentes no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem Só botar a dona, meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona pra baixo, isso eu vou te dar também E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném